com uma mão com uma mão eles prossegue a minha mãe vai lá o cara o cara o cara o cara o cara agora vai para longe a agora fala com o dedo agora com o dedo quando o Luan satélite estiver aqui eu falei Dois vantos Chime Chime Uau Cansei Cansei, dá muito trabalho isso ai Ah, dá muito trabalho isso ai agora, nesse aqui, olha Quanto parte Viu? É Desce Assim Assim Até eu não consigo É até embaixo Hã? É até embaixo Tu não consegue nem fazer aqui ó Hã? Ó lá o mendigo lá o mendigo ó Basta o mendigo Acorda 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 Acorda